Imagina só! Eeeeeee! Olha só! Eu sou... Parabéns pra você Essa lata querida Muitas felicidades Muitos anos de... Mais uma vez! Parabéns pra você Nesta lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns! Que legal! Que legal! Ele passou no vestibular, então ele tá desse jeito, olha só! Você sabe que... Obrigadão, obrigadão! Minha mãe, olha só! Que legal! Minha sobrinha, que legal! Que legal! E eles sabem, eles sabem que eu sou muito fã de música italiana, né? Então, obrigado pela presença de vocês! Por favor! Por favor! Que legal! Que legal! E outra coisa boa que eles fizeram aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho... Outra coisa boa... Eu ficava na casa da minha mãe, que mora aqui perto da TV... E aí, muitas vezes eu sentava na câmera e dizia assim... Eu vou desistir! Não aguento mais acordar quatro e meia da manhã, eu vou desistir! E a minha mãe, nesse período de um ano e tanto, ficou cuidando de mim, literalmente! Ah, tua camisa tá amassada! Olha, teu sapato tem que estar! Então, eu nunca tive a oportunidade de agradecer a minha mãe, assim, publicamente na TV... E eu sempre digo o seguinte... Que a família é tudo na gente, assim como a Vanessa também, sempre me incentivou e dizia... Não desista! Então, se a oportunidade veio hoje de eu agradecer, é hoje que eu faço esse agradecimento à minha família... Porque família é tudo! Só não vai chorar aí, patrão! Vamos! Vamos tocar mais uma aí? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Estamos bem tranquility! Vamos lá!! Vamos lá porque eu sou capitã! Coz! Coz! Parabéns, Mauro Gómez! Vem suprar, meu cabrão! Dizem! Quero fazer um agradecimento ao Zapata, eu não sabia que vocês vinham aqui, mas vocês sabem que eu sou fã de vocês, tanto que no meu aniversário de 50 anos vocês estiveram lá na minha casa, então eu sei que vocês trabalham, quero agradecer ao Zapata, ao Márcio, agradecer ao Bang, porque dizem que a ideia foi do Bang Bang. Obrigado, obrigado para toda a nossa equipe. Eu e a Vanessa nos conhecemos num baile. O que você podia tocar para nós dançarmos? Isso aqui! Isso aí, alegria! Isso aí! Bésame! Isso! Bésame muito! Andale! Como se fosse esta noite a última vez! Que lindo! Bésame! 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 Tengo miedo a perderte, perderte después! Tengo miedo a perderte, perderte después! Quero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí! Tan en tu casa de mim! Tengo miedo a perderte! Piensa que talvez mañana, yo estaré lejos, muy lejos de ti! Tan en tu casa! Tan en tu casa! Tan en tu casa! Bésame! 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 Muito Que tenho medo A perderte Depois Tchau, tchau, tchau Obrigado, obrigado pelo carinho Mariana morre Ô Lúcio, como é que nós vamos comer isso? A velhinha tá quase apagando, já tá na hora de comer o bolo Já derreteu tudo, mas não tem nada pra gente cortar Como é que eu vou comer esse bolo aí? Eu tenho medo Vem cá, vem cá, que você tava fazendo sacanagem comigo Vem cá, vem cá Não, não vem cá, escola Não, você pode sim, quem não pode O maior chorão da RIC TV Você tá fazendo enquete pra ver quantos anos o povo acha que eu tenho 57, tão dizendo ali 57? Você sabe que não, que é 48, né? Vocês acreditam ou não, gente? Vocês acreditam ou não? Hã? Nem o tamanho que fez essa cara, Paulo Gente, é o seguinte, eu quero convidá-los a participar das minhas redes sociais Do Paulo Gomes da TV Instagram e Facebook Facebook, entra lá Deixa sua mensagem Na medida do possível, eu vou lendo A gente vai interagindo Não é isso, Lúcio? E o Lúcio André, qual que é? Arroba Lúcio André Oficial Olha aqui, ó Eu tô sem microfone Arroba Lúcio André Oficial Tá lá, ó O pessoal seguir a gente também Valeu, né? Muito bom Eu tenho medo Não, agora é a parte da sua homenagem Qual é a sua homenagem pra mim? A minha homenagem, eu quero dizer que eu quero agradecer pelo aumento de salário que o senhor me deu É meu aniversário Hoje é meu aniversário Deixa eu molhar o bico Que o senhor tenha muita saúde Mais sucesso pro senhor E continue sendo esse menino bonzinho A equipe gosta do senhor aí O melhor patrão de Curitiba Foi bom, não? Obrigado, bom Eu só posso agradecer Confesso que no fundo, no fundo É dia de aniversário Um dia que a gente fica um pouco Eu fico envergonhado Eu também, eu fico triste também Triste não, mas eu fico envergonhado Por que triste? Ah, sei lá Porque a gente se cobra muito Não, velho não Falta muito pra ficar velho É Claro, o pessoal sempre Eu tenho vergonha a parte do parabéns Todo mundo olhando Vamos me dar uns parabéns, seu Paulo, então Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Obrigado, gente Obrigado Deixa eu seguir aqui, ó Deixa eu seguir pra gente poder fazer os posicionamentos e câmeras Quero agradecer a todos que mandaram as suas mensagens Muitos anos de vida Víchos Muitos anos de vida